Bom dia, só tava aí ligado. Bom dia, bom dia meu povo. As meninas já estavam ligadas aí, né? Deixa eu chamar a convidada aqui. Oi, Hamilton, bom dia! Olha só! Pontualíssimo! Hoje eu não quero perder. Bom dia, Fê! Sejam todos muito bem-vindos ao perfil da Agnes Natoterapias. Bom dia, ó! Tô feliz aqui com vocês. Mal entrei já todo mundo. Deixa eu mandar aqui um foguetinho aqui pra minha convidada. Bom dia! Bom dia! O povo tá tudo ligado. O povo quer saber dos oráculos. As oráculos é tudo de bom. A gente vai bater um papo bem gostoso sobre os oráculos. Vamos! Opa! Entrou a nossa amiga. Oi, Rê! Oi, já conseguiu? Sim! Opa! Tudo bom? Bom dia! Tudo ótimo, você é? Tudo bem. Tá bem aqui? Sim. Eu vim pra cá, puxei a cortina assim, né? Hoje não deu pra fazer no escritório. O Márcio tá terminando um trabalho lá. Olha, Cid! Bom dia, Cid! Quanto tempo! A Fê tá aqui dentro da sala já, né? Uma amiga grande, amiga minha de infância. Oi, Fê! Tudo bom? Ah, fui uma das primeiras, minha filha. Eu conectei todo mundo. Entrou uns três ou quatro. O povo quer saber. Oi, Fê! Olha, meu amigo. Oi, Tinker! A Grazi. Que bom ter vocês aqui pertinho. Gratidão. Oi, quanta gente foi. Oi, a Lígia. Uma grande amiga também. Obrigada. Bom dia, gente. A Cid tá morando em outro estado, mas continua no coração, né? Tá aqui do lado. Oi, Alfe. Oi, minha Tinker. Beijo no teu coração. O Felipe, que acabou de entrar, é um grande maguinho também. Ele também lê, joga baralho cigano. Também tem uma linda cigana por trás. É um excelente profissional também. Além de um dançarino exímio de balé. Eu digo que homem, quando ele consegue aflorar essa sensibilidade, porque essa sensibilidade todos nós temos, que o masculino e o feminino habita todos nós. Mas, às vezes, por educação, por preconceito, o homem acaba abafando um pouco esse lado, né? E agora, quando o homem consegue liberar isso, eles são muito bons, né? O branco, é um ótimo terapêutico. Ele deve ser um exímio, catomante, bailarina e tudo mais, né? É tudo isso junto e misturado. Essa sensibilidade toda aí liberta, imagino, né? Sim, traz toda magia florada, né? Que é energia, potencial energético que todos nós temos. O qual vamos abordar aqui também, né, Rê? Vamos falar muito de energia, vamos desmistificar aí alguns preconceitos em relação aos oráculos, trazer ao nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa experiência, conhecimento e vivência prática e terapêutica. É, você viu? O Emilton falou aqui, nada melhor do que um homem com um feminino curado. Com certeza. É toda a nossa potencialidade, as mulheres também com masculino curado, né? Depois a gente pode fazer uma live até sobre isso, um ganchinho aí. A gente não pensou na próxima, mas a gente pode falar sobre isso, né? Essas potencialidades aí. Porque aí você se libera, se liberta e você consegue aflorar todo o seu poder, toda a sua potencialidade, né? Sim, importante. É isso aí. Que horas são? Agora deixa eu ver aqui. 10h07. Você quer esperar mais uns 3 minutinhos? Ou já bora lá? Vamos começar, Rê. Depois as pessoas ouvem no YouTube. É, já tem bastante gente aí. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Renilde Santos. Idealizadora, agora mudei, eu falo que eu sou idealizadora da Agnes Nato Terapias. Porque a Agnes tem vida própria, né? Ela é que faz as coisas que ela quer também. Eu digo pra você, não sei se eu falei pra você, que geralmente eu conto isso em curso, né? Quando eu dou o curso de Baralho Cigano. Eu digo pra vocês que quem me jogou nesse mundo de terapias foi o Baralho Cigano. Foi o primeiro oráculo, né? Eu falo que a linha dos ciganos sempre no meu calcanhar ali, fazendo alguma coisa pra que eu fizesse aquilo que a minha alma tava pedindo. E eu lembro que eu era bem nova, uns 22 anos, eu fui numa casa de uma amiga na época. E a avó dessa amiga, gente, em conversa, ela veio com um lencinho. E quando eu abri, ela falou assim pra mim, ah, se eu te der uma coisa, você aceita, filha? Aí eu falei, ah, não sei, depende, né, vó? Tem que ver o que que é, né? Aí quando eu abri aquele lencinho, era o Baralhinho dela, né? Que antigamente o Baralhinho era desse tamanhinho, né? O Baralho Cigano. A gente comprava... Aqui em São Paulo a gente chama a Casa de Umbanda, né? Acho que em outro estado, né? Casa de Artigos Religiosos, na verdade. E a gente comprava, eu só vendia um bem pequenininho. Aliás, é uma das coisas também que a gente tem que falar, que talvez é o enredo do preconceito, né? Sei lá. E aí eu fiquei, assim, muito chocada, né? Peguei e falei pra ela, olha, se não, padre nosso, obrigada. Que ela não podia me dar, que ela tinha que... Hoje em dia eu ia aceitar com muito grado, porque eu tinha entendido a mensagem que ela tava me passando, né? E aí eu peguei e falei pra ela que ela não podia me passar, e que não sei o quê, e que pá, pá, pá. E que... Aí eu agradeci, aí ela olhou, assim, pra mim e falou, você é, filha, um dia você vai viver muito disso. Quer dizer, ela já tava prevendo que eu ia trabalhar com isso, né? Então, na verdade, ela tava querendo me ensinar, e eu não entendi o que ela queria ver. Enfim. Passou, mas depois de um... Olha só, depois de um tempo, eu ganhei um curso de baralho cigano. Meu curso de baralho cigano foi ganhado. Eu aprendi, assim... Eu falo que eu já trabalhava com isso em outras vidas. E em questão de uma semana, eu já sabia todas as cartas. Parece que o negócio caiu, assim, como... Sabe quando a gente carrega um pendrive? Foi o que aconteceu comigo. Eu já sabia todas as cartas. E aí já saí... Já saí jogando. É, e tô até hoje, né? Hoje eu dou aula. E depois do baralho cigano, vieram outras coisas também. Bom dia, bom dia, bom dia, povo que tá entrando agora. E aí é isso, né? Eu acho que... É o que me chamou mesmo, né? E até hoje eu dou aula, né? Não só disso, né? Tem outras coisas também. Mas eu gosto de tudo que envolve energia. E essa moça linda que tá aqui falando com a gente hoje, que faz várias lives. Eu adoro fazer lives com ela. Ela estuda, ela é bem dedicada. A paurina linda, né? Bem venusina. Ela tem uma Vênus bem aspectada. Ela foi minha aluna. Mas foi muito interessante. Ela fez Floresta Saint-Germain comigo e depois quis fazer baralho cigano. E aí a gente conversando, né? Eu tenho um curso que tem três meses de duração. E eu conversando ali. E eu intuí. É claro que eu não intuí. Alguém falou pra mim. Aí eu falei pra ela. Mas você não precisa de fazer três meses. Você tem que fazer um mês só. Talvez fosse o que tivesse acontecido comigo, né? Você precisa de fazer um mês só. Aí ela virou assim pra mim. Mas por quê? Eu falei, porque você já sabe baralho. Você que não sabe, que sabe. E aí ela falou, ah, eu já estudei um pouco. Já dei uma lida. E eu sabia que ela sabia as caras. Aí ela veio, fez um curso que eu chamo de reciclagem. Recebeu todo o material ali e tal. E em um mês, né? A gente fez todo... Quatro aulas, né? Fizemos todo apanhado. E hoje ela tá aí, ó. Liberou também esse chamado de alma. E tá aí, lindamente, fazendo atendimento com o Baralho Cigano. Você já tinha ganhado um baralho antes, né? Sim. Quanto a sua tragédia. Quanto a sua tragédia. Quanto a sua tragédia. Quanto a sua tragédia. Uma amiga querida, a Yara Camargo. Que também é uma excelente profissional. Também uma maravilhosa oraculista. Eu nasci dentro de uma família, assim. Já com os princípios dentro de uma perspectiva de espiritualidade. E que também trazia um pouco dessa cultura cigana. Trazia um pouco da linha kardecista. Trazia um pouco, né? De alguns preceitos da nossa ancestralidade. Alguns ritos. Os quais a gente repetia. Rituais em família. Rituais de crença. Óticas. E aí, desde sempre, eu amava. Eu tinha um fascínio pela leitura de oráculos. Sobretudo o Baralho Cigano. Eu fiz dança cigana. Muitos cursos. Adorava. Sempre participava dessas festas ritualísticas. Essas festas que trazem toda essa magia. Da cultura. Do saber cigano. E sempre eu buscava informações. Buscava me consultar. Porque eu acreditava naquilo que o oráculo me trazia. Por alguma razão. A qual eu desconhecia na época. Eu acreditava que aquele oráculo. Iria me ajudar a perceber. Ver e sentir o que eu não conseguia sozinha. Esse era o grande chamado para mim. E sempre busquei por oráculo. Sempre que eu tinha alguma dúvida. Algum entrave na minha vida. Algum conflito. Eu buscava, sim. Até que eu comecei a aprender também a numerologia. Aí aprendi. Apliquei na minha vida. Comecei a trabalhar como numeróloga. E mais recentemente fiz um curso com a Rê. E foi incrível. Porque eu também me redescobri. Foi muito natural. Muito espontâneo. Eu já tinha um baralho. Qual havia ganhado dessa amiga. A Yara. Que me deu com muito carinho. Um baralho lindo, por sinal. Da linha de Petit Lenormand. Do Gilded. Riviere. E eu já... É lindíssimo o baralho. A Rê sempre comenta. E eu já tinha ele. Aí eu brincava. Jogava pra mim. Pra pessoas próximas. E sempre me sentia muito bem. Sempre vinham respostas muito coerentes. Muito consistentes. E em acordo com o que eu buscava. Quando eu fiz o curso com a Rê. Eu fui desenvolvendo. De uma forma rápida. Natural. Espontânea. Essa percepção extrasensorial. A qual vou comentar aqui com vocês. Voltada por uma linha mais terapêutica. Eu gosto sempre de dizer. A Rê vai complementar comigo. Olá Carlos. Bom dia. Seja bem-vindo. Eu gosto sempre de comentar que o meu trabalho não é adivinhatório. Ele é terapêutico. Meu baralho cigano é terapêutico. Ele é desenvolvido por meio de uma expansão da minha percepção extrasensorial. O que é uma percepção extrasensorial? É uma habilidade que todos nós temos. A qual também é chamada de sensitividade. De psiquismo. Onde a gente consegue perceber fenômenos além dos órgãos sensoriais. Fenômenos sutis. Que estão dentro de um patamar energético diferenciado. E aí com a permissão do consulente. Eu consigo. Nós conseguimos. Falo por nós duas. Acessar um campo de energia. O que é um campo? Eu vou trazer um pouquinho a constelação familiar sistêmica. Porque eu sei que está sendo muito disseminada. Muita gente conhece. A qual também trabalha com campo energético. Então assim. É um campo onde tem ali todas as informações da pessoa. Memórias passadas. Armazenadas. Dores. Acontecimentos da vida. E a gente consegue acessar esse campo. Então a pessoa tem ali o próprio campo. Mas não consegue acessar sozinho. Porque precisa desse desenvolvimento. Dessa percepção de consciência mais ampla. Todos temos essa percepção. Como eu falei. Porque somos seres físicos, emocionais e energéticos. Esse é um conceito da multidimensionalidade. Depois a gente pode até lançar uma live para falar sobre isso. Então todos trazemos essa característica inata. É uma energia além da matéria. O que está além da matéria? Então voltando. A constelação traz esse princípio. E o oráculo também. A gente consegue por meio desse trabalho. Acessar esse campo. Onde ali estão todas as informações da pessoa. E aí essas informações são trazidas para nós. São reveladas por meio dos símbolos das cartas. E eu acredito também. Já posso falar pela Rê. Que além dessa percepção extrasensorial nossa. Também há participação sagrada e ativa. De outros seres. Seres que estão em egrégoras espirituais da pessoa. A espiritualidade da pessoa. A minha espiritualidade. Seres que habitam outras dimensões. Que influem e trabalham em comum acordo aqui conosco. Nos auxiliando na potencialidade da consciência. E da intuição. Nos auxiliam por meio da intuição. Encaminhando também mensagens. Então a gente lê ali o baralho. Você olha para aquela carta. As cartas contam pequenas historinhas. Pequenos trechos. Sobre a história de vida daquela pessoa. E com essa permissão da pessoa. A própria espiritualidade dela. Conversa com a nossa espiritualidade. Somos um canal. Todos somos médicos. E essa conversa entre as espiritualidades. É chegada até nós. Por meio desse canal mediúnico. Somos um canal. Então recebemos essa informação. Quando você está aberta e desperta. Essa informação chega. Seja por meio de sonhos. Seja por meio de intuição. Seja por meio da sincronicidade do universo. Onde algum amigo ou amiga te fala alguma coisa aleatoriamente. E aquilo te serve para o momento atual. Te traz alguma resposta para algum conflito interno. Para algum desajuste de relacionamento. Alguma dor que a pessoa tem. Então a gente capta. Porque estamos despertos. Abertos. Receptivos. Estas informações. Que se acrescentam à nossa percepção extrasensorial. Jesus dizia. Somos deuses. O que significa sermos deuses? Somos co-criadores. Temos aquela energia inata. Podemos fazer o que Jesus fazia. Muito mais. Basta acreditar. No filme Matrix tem uma frase bastante emblemática. Que ele diz. É dito. O Neil recebe essa informação do Morfeu. Não basta conhecer. É preciso acreditar. Então tudo no que você acredita. Se realiza. Porém precisa ter a perseverança. A persistência. A disciplina. Para você manter aquele pensamento contínuo. Para que vá se materializando aos poucos. Transferindo daí do campo energético para o campo material. Vamos lá. Tem alguma consideração a respeito? Rê? Fique à vontade. Não. Eu concordo com você sobre esse acesso. A gente acessa sim. Mas assim. De acordo com a permissão do terapeuta. Porque existe aqueles. Nós não somos céticas. Nós já. E olha que eu teria tudo para ser cética. Ao contrário da sua família. Minha família é bem tradicional. Católica. Quando eu comecei a trabalhar com isso. Nossa. Foi o final do fim da picada para minha mãe. Tudo que levou alguns anos. Eu só me liberei mesmo. Opa. Tem uma travadinha. Deu uma travadinha. Voltou. Oi. Deu uma travadinha. Oi, Alex. Só me liberei mesmo. Depois dos 30 anos. Que eu fui morar sozinha. Aí. Né. E. Olha que engraçado. Vai tudo da seriedade do terapeuta. Né. Do cartomante. E. Depois eu fui jogar para uma amiga minha. Na casa da minha mãe. Né. Que minha mãe pediu. E ela pediu muito. Né. Ela falou assim. Ó. Só estou deixando você jogar para ela. Porque eu sei que você não vai enganar ela. Porque na cabeça da minha mãe. Todo mundo que jogava a carta era só para enganação. Né. Minha mãe é católica bem tradicional. Essas coisas não entram. Né. Coisa do cristianismo mesmo. Né. Essas coisas são bem abolidas. E existe também, né. Sem critério religioso. Aquelas pessoas que eu digo que são bem racionais. E que vai como o tarô. Como o baralho. E que vai jogar ali só mesmo. Pelo conhecimento que ela tem das cartas. Né. Eu digo que o baralho cigano. Ele começa ali. Ele te dá uma chave. Né. E quando você entra naquele mundo daquela chave. Você consegue contar uma história bem maior. E a pessoa também tem que permitir que esse campo se abra para a gente. Porque eu já joguei também para pessoas que eu quase não conseguia ler nada. A pessoa estava ali completamente fechada. Inclusive até de braço cruzado assim na frente da gente. Né. Talvez por um receio. Por medo. A gente vai falar disso também nessa live. Né. Se Deus quiser. A gente consegue falar tudo. Mas é por aí. É por aí. Quer continuar, Melissa? Sim. Então pegando esse gancho. Como eu falei. Somos co-criadores. Há um campo. A Sandra Caí. Minha prima. Que é terapeuta também. Trabalha com constelação familiar sistêmica. Pode reforçar o que eu vou dizer. Há um campo de energia que nos permeia. A tudo e a todos. Então temos participação ativa em nossas escolhas, decisões e atitudes. Em tudo que acontece com a gente. Seja bom e seja ruim. E os oráculos vão ajudar você a pincelar. A identificar aquilo que está incomodando ou bloqueando sua vida no presente. Por que é importante a gente examinar um passado? Para poder prever possibilidades futuras. Compreender o presente. Prever possibilidades futuras. Tudo o que somos e temos hoje são resultados de nosso passado. E a gente constrói o nosso futuro diariamente. Toda decisão que a gente toma hoje afeta o nosso amanhã. Por isso que é importante a gente fazer uma ligação consciente. Seja por meio de uma introspecção, de uma meditação. Ou com o auxílio de uma terapeuta, um oraculista. Fazer essa ligação consciente entre o passado e o presente. Para a gente saber qual que é a origem das nossas dores. Qual que é a origem daquelas angústias. E também daquelas alegrias. Para a gente não esquecer quem somos e de onde viemos. Então quando a gente se depara com uma situação difícil. É muito comum a pessoa se perguntar. Por que isso está acontecendo comigo? Certamente esta resposta vai se mostrar pelo passado. Está no seu passado. O branco sempre diz que a gente muda o passado. Porque ele se apresenta no presente. Tudo o que somos e vivemos hoje está lá. Então se você quer se ajustar, se realinhar e se autocorar hoje. Olha para lá e ressignifica e transforma. E o oráculo vem para nos ajudar nesta identificação. Nesse diagnóstico, esse raio X. E tem mais. Eu acredito muito que o passado também afeta o futuro. Por quê? Vamos entrar dentro de uma perspectiva mais da física quântica. Mais da linha da energia. Da energia, né? Essas energias de acontecimentos passados. Mágoas, ressentimentos, medos, traumas, crenças, óticas de família. Desta vida e de outras. Porque já vivemos em várias encarnações. Somos seres multidimensionais. Que vivemos dentro de uma roda de samsara. Aí do ciclo de reencarnações. Essas energias de acontecimentos passados nos seguem. E se a gente não cortar, não ressignificar, não decretar uma nova energia. Elas vão se alastrar para o nosso futuro. Olha o poder do nosso passado. Por isso que dentro de uma leitura de um oráculo. É muito importante você olhar para o teu passado também. Então, tanto é que na mesa real, né, Rê? Se mostra ali o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Então, você vai ter essa percepção do que está te incomodando hoje. E o que está vibrando na tua vida. Atraindo essas circunstâncias. Seja um relacionamento amoroso que se repete mesmo com pessoas diferentes. Um padrão que se repete mesmo com pessoas diferentes. Eu fui mexendo o som que deu uma abaixadinha aqui. Ah, então tá bom. Então, só continuando. É o que você fala. Certo. Então, por isso que é importante a gente examinar o passado com a ajuda de um oráculo, por exemplo. A gente vai conseguir compreender hoje e decidir como a gente quer criar um futuro. Porque o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Assim como o que plantamos ontem, colhemos hoje. Então, pra vocês terem uma ideia, olha que interessante. Agora, desmistificando um pouquinho. Eu andei conversando com o Branco ontem. A respeito do oráculo, né? Desse tema oráculo. Eu tive... A gente criou esse tema pra essa live, eu e a Rê. Porque tivemos um insight no sentido de que, assim... As pessoas mistificam muito o oráculo. Há muito preconceito em torno dessa egrégora. Que vem desde tempos remotos. A própria Rê contou a história da família dela. Que acontece dentro do micromundo dela. Então, já há essa predisposição ao preconceito. Porque as pessoas encaminham, por um lado, vai... Da bruxaria, né? De um lado de adivinhação, de magia ruim, enfim. Só que os oráculos, eles são... Eles vêm sendo utilizados de uma forma sagrada e positiva desde as nossas civilizações antigas. Vai muito além ali da Madame Lenormand, na França. Eu encontrei relatos aqui de registros da Babilônia, Antiga Roma, do Egito. Então, desde o início da nossa civilização... Com certeza, na época da Atlântia e da Lemúria também eram utilizados oráculos naturais. Eles se baseavam muito no voo das aves, no movimento das águas. Eles se baseavam nos elementos naturais. E olha que interessante. Na Antiga Babilônia, por exemplo, a arte da leitura dos oráculos era uma profissão muito prestigiada, por sinal. Era uma pessoa que era preparada por muitos anos e recebeu uma iniciação para acompanhar os grandes reis. Eles eram consultados principalmente para a decisão de planos estratégicos de batalha. Que é o que a gente faz. A gente acessa oráculo para a gente poder decidir, traçar um roteiro de ação, um plano de ação para a nossa vida. O que a gente não quer mais? Como é que a gente quer reinventar a nossa vida? Então, os oráculos nos trazem essa possibilidade para a gente poder... É estratégico mesmo. Avaliar o passado. Resolver o que não quer mais. Tirar o velho, o coral novo. Fazer essa alocação de energias para elaborarmos, traçarmos um novo plano de ação, um novo roteiro de vida para o presente e para o futuro. Então, o oráculo hoje também é utilizado da mesma forma. Tem alguma consideração? Você conhece bastante sobre as histórias da antiguidade em relação aos oráculos. Traz um pouquinho para a gente. Eu falo que eu não gostaria de ser... Ainda bem que a gente é oraculista na época certa. Porque os grandes reis, os grandes imperadores, os príncipes, que com o longo do tempo foi mudando a denominação, mas os grandes líderes sempre tinham um oraculista ali, vamos dizer. Sempre tinha alguém para orientar. É lógico que mudava. Essa coisa de cartas veio mais do século XVII, mas a gente tem ali no século XII, mais ou menos, os tarôs que começaram a ser pintados. Aí o tarô até é mais chique, porque era utilizado nas cortes francesas. Mas antigamente podia ser ossos, ou podia ser a própria pessoa, o oráculo. Então, sempre esses grandes líderes tinham um oraculista ali para eles. E assim, se respondesse alguma coisa que não gostasse, podia até matar o cara. Sim. Então, eu vou... Madame Lenormand, que é a criadora do nosso baralho cigano, das cartas ciganas. Na verdade, é Petit Lenormand, mas aqui no Brasil, a gente tem mania de botar apelido em tudo. Então, ficou baralho cigano, cartas ciganas. Ela era taróloga de Napoleão. E assim, bem assertiva. Na verdade, da Josefine, que foi a primeira esposa dele, e depois, por consequência, e ela previu para a Josefine que ela ia se casar com o Napoleão, com um grande líder, né? Na época, e depois apareceu o Napoleão. Mas não pense que era tranquilo, não. Quando ela falava uma coisa que ele não aceitava, ele mandava prender, porque na época existia uma lei que esse tipo de coisa era abolida na França. Como exemplo também, a gente tem na Inglaterra, Elizabeth. Quem assistiu o filme Elizabeth, vê que ela ia se consultar com um astrólogo, porque na astrologia também a gente tem como fazer isso, né? Os astros são os oráculos. São os oráculos, é. E naquela época era muito preciso, é que a gente perdeu algumas coisas. Está se recuperando hoje, né? E era Mr. D. E ela se consultava, né? E ele chamava, porque na época era uma... Era uma época ainda religiosa, ele chamava o príncipe de sexo feminino, que era ela, né? A própria Elizabeth. Então, quando o Mr. D. faleceu, que ela tinha o maior respeito, ele faleceu, o enterro dele, ela deu honras de pessoa da corte mesmo, de um aristocrata. Então, ele era uma pessoa importante. E, recentemente, eu acho que ele já é falecido também. Vamos ver se a gente não... Se eu já não matei o homem antes do tempo. Ronald Reagan era um presidente norte-americano, disse que foi um dos melhores dos Estados Unidos. Ele tinha uma pessoa para orientar. Se eu não me engano, também era um astrólogo, mas ele também tinha um tarólogo. Então, assim, a gente vê que grandes nomes sempre se orientaram com isso. E não tem nenhum cunho religioso. Então, eu falei até em conversa com a Melissa, aí eu falei, Mel, um dos grandes problemas, ou não, né, é que surgiu dentro de um centro de umbanda. Então, era muito comum a gente ter uma bombogira ou uma cigana que jogava cartas. e depois deixava isso também na cabeça lá do médium e o médium começava a jogar, né, a jogar cartas também, né. Ai, o Hamilton está falando aqui que já está no plano astral. Sim, sim, já está aí. Então, era muito comum e eu acho que por isso também, principalmente o baralho cigano, Melissa, tanto que só vinha na linha da umbanda ali ou de alguma religião afro porque a gente só encontrava dentro de casas de artigos religiosos. Hoje, a gente tem várias versões que a gente compra aí na livraria Cultura, na Saraiva ou em outras livrarias. O tarô já é mais, né, eu falo que ele é a parte chique. A gente sempre encontra na casa de artigos religiosos, mas sempre encontrou numa livraria, né, e é mais caro também. E qual a diferença, Rê, entre o tarô e o baralho? É o número, é a antiguidade, né, o tarô, ele é bem mais antigo, trata-se ali do século XII, mais ou menos, as primeiras cartas, né. e o baralho cigano, ele é mais contemporâneo, né, século XIX, por aí, né, ele é bem mais contemporâneo, tão antigo que é o tarô que a gente não sabe nem quem é o criador, mesmo porque tem diversas linhas, diversas vertentes, né, e o número de cartas, né, o tarô tem 78 cartas, elas têm uma hierarquia onde a gente tem arcanos maiores e arcanos menores e o baralho cigano, não, são 36 cartas e não existe essa, né, de arcano maior ou menor, todos eles têm a mesma, eu falo que tem uma lateralidade aí, todos eles falam, né, e por ser um oráculo pequeno, a gente sabe que tem cartas positivas, cartas negativas, né, e já no tarô, não, já é um outro entendimento, o tarô a gente pode trabalhar ele mais terapêuticamente, ele te dá essa bagagem, mas essas novas gerações do baralho cigano, né, estão tendo uma visão de trabalhar, é lógico, faz a previsão, porque todo mundo vem atrás de uma previsão, né, mas também tem o aconselhamento, eu digo que é de acordo com o nosso conhecimento mesmo, né, tudo que a gente tem aqui, a gente vai colocar aqui, né, então, sempre, é sempre importante o conhecimento do oracolismo, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é, veja bem, eu fiz direito, eu sou formada, não cheguei a advogar, mas, veja outra, eu me pego aconselhando uma pessoa juridicamente, então, todo conhecimento que a gente tem, a gente acaba colocando ali também na consulta da pessoa, de repente, o que ela precisa é de um advogado, então, a gente tem ali um pouquinho de visão e fala, olha, você vai precisar de mexer com tais, tais, tais documentos, é interessante que você busque um advogado, não estou deixando de dar uma orientação jurídica, né, também, então, é isso, vamos continuar. Então, para a gente fechar, para a gente fechar esse bloco, hashtag fica a dica, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, hashtag fica a dica para todos, o baralho cigano, a numerologia, o tarô, a astrologia, vai te auxiliar nesta cocriação do seu futuro, para a gente poder, é uma frase de efeito, para a gente desmistificar mesmo, essa egrégora de preconceito, né, então, é uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento, assim como a numerologia, eu vou entrar um pouquinho rapidamente aqui na numerologia, porque eu trabalho muito com os dois oráculos entrelaçados. Será que é interessante? Durante a nossa concepção de estação, quando estamos ali sendo gerados pelos nossos pais, a gente transfere para eles dados pessoais que ficam armazenados no nosso campo, ou registro acássico, como muitos chamam, então, são memórias de últimas encarnações, é um diário pessoal do espírito, como eu gosto de chamar, e essas informações, dados pessoais, emocionais, mentais, dados também do corpo físico, a parte orgânica, fisiológica, como será nessa nova etapa, né, do processo encarnatório, todas essas informações ficam codificadas nas letras dos nomes escolhidos por nós. Quem escolhe o nome somos nós enquanto espíritos, e aí a gente passa via onda pensamento esta informação para os nossos campos, os nossos pais, você sabe que, às vezes, é uma irmã mais velha que escolhe o nome do bebê, ou uma tia, ou uma amiga, então, se a gente não consegue passar via onda pensamento para os pais, os pais podem não estar receptivos para esta conexão energética, podemos passar enquanto espírito para outras pessoas próximas que estejam em ressonância, tá? Então, cada letra corresponde a um número, e cada número a uma informação específica a nosso respeito, a qual vai expressar, como eu falei, toda uma estrutura energética e orgânica, e vai revelar como a gente vai se manifestar nesta próxima encarnação, como será o nosso comportamento, como serão os nossos hábitos, valores, óticas de família, crenças pessoais, então, também é uma ciência que traz informações precisas sobre a nossa personalidade, e eu associo no meu trabalho uma conjunção, os oráculos se falam, se conversam, o baralho cigano que vai revelar de uma forma prática e objetiva aquilo que aconteceu, o que acontece e o que pode acontecer, e a numerologia complementando com o teu padrão comportamental, o qual pode estar favorecendo você ou te prejudicando por conta de gatilhos emocionais ou bloqueios e traumas que vêm desta vida ou de vidas passadas. Alguma consideração, Rê? Não, perfeito. Eu não trabalho com outra ferramenta junto com o baralho ou com a leitura do tarot, é diferente, mas eu acho super interessante, tem gente que faz a leitura do mapa e faz uma correlação ali com as cartas também. é tudo uma questão de técnica, eu faço tudo separadinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eu acho interessante, eu incentivo até quando eu tenho um aluno que tem mais de uma coisa, eu falo, olha, dá para você tirar alguma coisinha aqui, dá para você pôr alguma coisa aqui, fazer todo um trabalho ali, todo um emaranhado, fica interessante. Eu não consigo fazer isso, minha mente já, mas eu acho interessante, você pode oferecer uma ferramenta a mais ali, né? Por exemplo, por exemplo, no baralho mostra que a pessoa tem uma sensibilidade, um distúrbio físico, uma doença ou já pré-existente, uma predisposição já manifestada, e aí eu olho a numerologia e percebo qual é a predisposição genética hereditária, física e espiritual daquela pessoa, são os processos kármicos, vai para mim, karma é aquilo que não foi resolvido ou está mal resolvido em outra vida e a gente vem para expurgar, para ressignificar ou transformar, por meio, inclusive, das doenças, as doenças, para mim, são oportunidades, elas não são algo ruim, elas são algo bom, é algo bom, porque é por meio dessas doenças que o nosso corpo vai falar e vai nos orientar aquilo que a gente tem que melhorar e ajustar nesse nosso ciclo. Então, se o baralho mostrou que eu tenho uma doença ali, a numerologia vai me ajudar a olhar o porquê que eu tenho aquela doença. Então, por isso que eu digo que os oráculos se falam, se conversam e se complementam. É verdade. Eu acho que agora a gente pode entrar nos casos, os cases concretos, você contar. Oi, olha lá, a Coupsigana, linda, a nossa parceira, a Sheila. Bom dia, Sheila. Bom dia. Também uma ótima oraculista, né? A gente pode falar lá sobre os nossos casos. Um dos casos mais recentes, vou contar, fui eu. Fui eu, um dos casos mais recentes e foi bem interessante. Eu... Não sei se é você ou se sou eu, falhou a ligação, não estou te ouvindo. É, foi uma ligação aqui. Peraí, deixa eu... Aí mexe, vai ficar um pouco meio estranho. Aí mexe no som, você entendeu? Vai ficar meio estranho, mas eu volto. Pera só um minutinho, tá? Não caiu, não. Opa! Cadê a Mel? Ui, a Melissa caiu. É sua prima. Deixa eu ver. Deixa eu chamar a Mel aqui. Acabou caindo a conexão dela. Opa! Tá aqui. Voltei Por mexer no som Será que fui eu que derrubei você? Tomara que não Já chamei, ela tá aqui Voltou Vamos voltar lá Aos casos A gente tem vários casos aqui Eu vou contar o primeiro Que o primeiro sou eu O primeiro caso sou eu Recentemente Tem várias histórias Mas essa foi uma que impressionou as duas Não que a gente duvide Do que a gente faz Mas foi bem interessante Essa coisa da gente ver o presente O passado E projetar o futuro E é bem interessante Que foi essa prática Da Melissa Eu estava num lugar A Sheila não sabia A coach cigana Eu contei pra ela sábado Que ela esteve lá sábado Comigo E eu contei pra ela Eu estava num lugar Quase sete anos Mostrando um espaço E essa Essa Proprietária Era bastante Complicada Aliás É uma coisa Que a gente encontra Muito aqui em São Paulo Proprietários Que só querem explorar O imóvel Nem o que é De obrigação deles Que é previsto em lei Que é consertar Telhado Tubulação Enfim Toda a parte estrutural Eles não querem fazer E o caso dela Era isso A gente estava Com o telhado vazando Lá já fazia um bom tempo Ela não estava nem aí Chegou o ponto De ter uma sala Que eu não conseguia Arrumar Eu não podia arrumar Porque ela não Ficava Então ficava naquele impasse Porque o dinheiro Não podia ir Um centavo Faltando pra ela Então o aluguel Vencia dia 20 No início do mês Ela já começava A me ligar Já começava A mandar mensagem Ai, pelo amor de Deus Não deixou de pagar aluguel Como se a gente Devesse anos De aluguel pra ela É óbvio Que a gente não ia Deixar de pagar Aluguel Mesmo porque Além da gente Ter o interesse De ir em trabalhar ali É porque ela Ia tornar a vida Da gente um inferno Enfim E aí foi Mais ou menos Um outubro Início de novembro Uma coisa assim Foi um mês assim Já vai fazer Dois anos já E aí Ela Nessa coisa dela E aí ela Ligou pra mim Num desespero Porque o inquilino Do andar de baixo Tinha mudado Ele tava saindo Ai, pelo amor de Deus Não sei o que Ela tinha uma energia De miséria Assim, terrível, gente Terrível E aí começou A mandar pra mim Um monte de De carne de negociação Eu acho que tinha Mais de duzentos Mais de duzentos mil Em negociação De IPTU Porque ali o IPTU É bem caro, né A gente tá ali A cinquenta metros Da estação do metrô É muito Muito próximo Uma avenida Bem Bem movimentada Ali no bairro Da Vila Mariana Na Rosa E aí Sabe quando deu Aquele estrado Plim Um desses impostos Aqui É do prédio Onde tem a Agnes Aí eu peguei Ali um número Joguei no site Quando eu tava conversando Com ela Tava com o computador Aberto Joguei no site Da prefeitura Que ele te dá O endereço E apareceu Avenida Conselheiro Rodrigues Alves Número 96 E ela estava Devendo IPTU Desde 2014 2014 Foi o ano Que a gente mudou Pra lá Então a gente Tava pagando aluguel Tava pagando IPTU Porque segundo a lei A gente tem que pagar O IPTU E ela não tava Fazendo a parte dela Eu fiquei tão Fê da vida Com ela Me senti Tão lesada Fiquei tão chateada A primeira Oi Eliseu Também Muita saudade Aí eu fiquei Tão Possuída A primeira pessoa Que eu liguei Foi o Márcio Aí o Márcio Assim Na calma dele Eu quero mudar daqui Eu não vou ficar Com uma pessoa Que tá me lesando A tal ponto Aí ele pegou E falou assim Ah tá bom Mas vai procurando Devagar Não sei o que Mas Aí eu mandei Mensagem pra Bárbara Que é taróloga Na casa Ela não podia Me responder Aí mandei Mensagem pra Melissa A Melissa falou pra mim Olha Hoje é tarde À noite eu não posso Ixi travou Tá travada Pronto Voltou Aí a Melissa Falou pra mim Hoje à tarde À noite eu não posso Mas amanhã De manhã Eu tenho tempo Eu vou jogar Pra você Aí eu falei Beleza E aí eu contei Pra ela Todo o contexto Da história Eu falei Que eu ia sair de lá Que eu tava me sentindo Roubada É a sensação Que eu tive Dela Foi filha da mãe A gente se esforça Tanto pra pagar Não era Um aluguel barato Não era Não era Diga-se de passagem E a pessoa ainda Faz uma dessa Bom, enfim A Melissa jogou Pra mim Pegou minha data De nascimento Foi a data de nascimento Né Melissa Esse meu nome Que ela faz ali Uma análise E aí ela falou Assim pra mim Olha Você quer saber Tá super benéfico Você vai entrar No ano 5 É um ano realmente De mudanças Tá super benéfico As cartas também Estavam dizendo Dizem que tinha Uma coisa estranha Ali pra acontecer A gente nem entrou No mérito da questão Eu entrei mais ali Olha Já tá benéfico Pra isso Vou começar A procurar casa Rapidamente Eu encontrei A casa Do jeitinho Que a gente queria Engraçado Que era uma casa Que eu passava Direto Em frente Sempre namorando Aquela casinha E em 3 meses A gente mudou Em fevereiro Do ano passado No carnaval Que foi dia 16 A gente mudou Pra casa E logo depois Veio a pandemia Mas enfim Aí mais pra meados Do ano Final do ano passado Outubro Novembro Mais ou menos Né Melissa Você A Melissa Foi na Que é bem perto Ali Eu tô A uns Dois quarteirões De onde eu estava Só mudei de rua A Melissa Foi lá E sentiu Um clima estranho E ela foi Num café Que a gente Sempre gostava De ir lá Tomar um chá Tomar um café Né Comer alguma coisa Lá tem uns Quitutes veganos Muito gostoso Eles estão Do outro lado Da rua Agora Viu Melissa Fui lá Eu vi Você viu também E aí Ela sentiu Um clima estranho Tá mesmo Um ambiente Pesado Ali e tal Tava muito estranho Tinha um Ele tinha um quiosque De cerveja Tava colocando A venda Só tava ali Uma funcionária Tava muito estranho Aí a Melissa Falou assim Olha Dá licença Desculpa Perguntar Mas tá acontecendo Alguma coisa Né Aí o proprietário O Pedro falou Tá Nós somos Desapropriados Aí depois a gente Fez uma investigação Eu e o Márcio Nós somos Desapropriados E a gente tem Até janeiro Fevereiro Né Pra mudar Uma coisa assim Desse ano Agora Então assim A gente Moral da história Nós nos antecipamos Nessa mudança Nós fizemos A mudança No momento Exato Porque até Você sabe Que nós somos No açougue O açougue Vai ficar Até novembro Porque eles tinham Um contrato Tinha acabado De renovar O contrato Deles E aí o proprietário Falou se indenizar Porque o inquilino Não tem nada a ver E tem um contrato Vigente Tudo Assunto jurídico Né Ou eles pagam A multa Do contrato Pro inquilino Ou deixa o inquilino Ficar Até cumprir O contrato E o açougue Tá lá Né E aí A gente passou Essa semana Lá no açougue E aí Eu conversando Com a menina Aí ela falou Assim pra mim Ô sorte Hein mulher Você sabia De alguma coisa Aí ela falou Assim É A gente vai ficar Até novembro Aqui Né Mas ela falou Mas foi sorte Sua Eu falei Já pensou Mulher Você ter que sair Correndo agora Pra todo mundo Falar a mesma coisa Pra buscar um imóvel Pra você mudar Né Ainda bem Ainda bem Mas é São essas coisas Você pode se antecipar Em fatos Né E às vezes A carta ali Na previsão Também te mostra Coisas Que você não Tava percebendo E você Ficar ligadinho Ali Não é pra você Ter um surto Nervoso Né Eu tenho clientes Que eu falo Tem que tomar Mó cuidado Eu falo Que é dourar A pílula Tem que dar Uma dourada Na pílula Senão Ele surta Ali com a previsão E já acha Que vai Não cara É pra você Se antecipar E começar A ver De que forma Você vai resolver Esse problema Não é pra surtar Não é É um diagnóstico Sim É um diagnóstico Que o oráculo traça Então na época O baralho mostrou Que tinha algo estranho Ali Uma energia ruim Que não era mais Pra retalir Já tinha Findado o ciclo Dela de permanência No local E que ela estava Pronta Pra novos ares Pra novos horizontes Uma mudança E que mudanças E a numerologia Complementou Dizendo pra ela Que inevitavelmente Profundas mudanças Iriam acontecer Ou seja Ela teria que se deslocar De lá De um jeito Ou de outro Só que Pela antecipação Por meio da leitura De um oráculo Ela conseguiu Se programar E se deslocar Com calma Com planejamento Imagina Se ela tivesse Ficado lá Ela teria que sair Correndo às pressas Porque ela seria Desalojada também Todos que estavam ali Foram desalojados Foram desapropriados Então tiveram Que sair dos imóveis Então por meio Da consulta Aos oráculos Ela recebeu Essa informação Que já estava Dentro do campo Vibracional e energético Dela Ela ouviu Estava receptiva Que vem o encontro Do que a gente Está comentando com vocês Porque a pessoa Consulente Também precisa Acreditar E estar receptivo Do contrário As informações Ficam truncadas Ou ele não as recebe Na sua transparência Na sua veracidade E aí não se apropria Daquela verdade Que é dele Como a rei Estava muito receptiva Ela se apropriou Daquilo Intuiu Que correspondia Ao que ela estava Sentindo E imediatamente Ela traçou Uma estratégia Um plano de ação Para poder promover Essa mudança Assim como Outros exemplos Eu vou passar Agora um exemplo Meu Depois a rei Se der tempo Faça um exemplo dela Que esse exemplo Para nós duas É muito emblemático Esse que você contou Depois você ficou Tudo bem Passou a mudança Aí depois Ela me ligou De lá Eu tenho uma bomba Para te contar Meu Deus do céu Que maravilha Deus te abençoe O povo cigano A todos nós Todos os nossos campos Né Nossa espiritualidade E a nós mesmos Por estarmos receptivos Né A você no caso E eu tenho casos Assim Vou contar dois casos Rapidamente Um deles é de uma pessoa Que estava buscando um trabalho Tinha três oportunidades De trabalho Não sabia qual Opinar Qual escolher Oráculos Oráculos mostraram Para ela Os prós e os contras De cada escolha E mostrou ali Uma delas Era mais favorável Para o caminho De destino dela O caminho espiritual Aquilo que ela vem cumprir Nesta encarnação Então quando isso acontece Quando você Está em ressonância Em convergência Com o seu caminho Tudo flui com naturalidade Sem problemas Sem peso Sem dificuldade Sem obstáculo Por isso que é muito importante Você saber se você está No rumo certo E os oráculos Trazem essa informação também E aí foi mostrado Para ela Essas três opções Quem escolhe a ela Pelo próprio Livre-arbítrio Ela escolheu E foi muito bem sucedida Está muito bem sucedida Na sua escolha Um outro caso É de uma pessoa Que estava querendo mudar De casa Bastante duvidosa Apreensiva E aí o oráculo Mostrou os prós E os contras E sugeriu sim A mudança A qual iria favorecê-la Bastante Tanto a parte Da vida social dela Ela estaria Muito bem acolhida Ela alcançaria Um objetivo Que ela tinha De morar numa casa As energias dela Também iriam Se elevar Porque naquela casa Também ia ter Uma experiência ali De resgate mesmo De espiritualidade Para ela poder desenvolver Uma mediunidade dela Enfim Tudo conspirava Ao favor E ela Estava receptiva Concordou Para ela Fez sentido E tomou Atitude consciente De mudar Está super bem Agora E o último caso Que é uma pessoa Também que estava ali Procurando Não compreendendo Os acontecimentos Da vida O baralho mostrou O porquê Daqueles acontecimentos Que eram acontecimentos Bastante Desgastantes Destrutivos A baralho E a numerologia Mostraram Um caminho Alternativo Para ela adotar Na vida Que era uma mudança Competia E correspondia A mudança De hábitos Alimentares Hábitos De pensamento Relacionamentos Enfim Consistia Numa mudança Vibracional Comportamental Dela Para ela atrair Uma outra Configuração Na vida dela E ela fez Ela correspondeu Ela compreendeu Mudou E a vida dela Agora é outra Ela deu uma guinada Na vida dela Ela não teve mais As doenças crônicas Que ela tinha Ela mudou O relacionamento Com o marido Eles deram Uma revigorada Na relação Ela mudou Os hábitos alimentares Ela tinha diabetes E eram problemáticas Constantes De oscilação Da glicemia Está ótima Começou a fazer Esporte físico Ela remoçou Ela rejuvenesceu Isso em um ano Em um curto espaço De tempo Por meio também Desse auxílio Dos oráculos E os florais E ela tomou Bastante floral Os florais também Complementando A leitura do oráculo Para auxiliar Nessa transformação Interna É Sempre aconselho Vai para um terapeuta Procura um psicólogo Eu não sou psicóloga Sempre falo Vai para um terapeuta Porque a gente vai sentindo Ou vamos tomar um floral A gente vai sentindo Que tem alguma coisa ali Que é psicológico mesmo E que é preciso A pessoa Trabalhar Né? Essa é a verdade E Eu tenho um caso Bem interessante De que a pessoa Duvida da gente Né? Duvida do que sai Nas casas Né? Porque também tem As pessoas que vêm Mas Né? Confia Mas não compara No múltiplo, né? É Eu tenho um caso De uma pessoa Que veio Aliás Mais de uma Né? Mas essa foi bem interessante Veio Eu fiz na leitura Eu falei Né? E ela li Né? Ainda veio correndo Porque depois Ela tinha que tratar De uns documentos Pessoais Não sei o que E veio Foi a primeira vez Que ela veio comigo Fiz as previsões Falei tudo pra ela Tudo certinho Não sei o que Aí beleza Ela agradeceu Pagou Foi embora Uma semana depois Essa mulher me liga De novo Pra marcar outra consulta Aí eu falei assim Nossa Mas tão rápido assim Né? Não é nem bom É bom pelo menos A cada três meses Né? A consulta E tal Aí ela falou assim Ah, mas eu quero Marcar com você Você pode? Agora eu tenho mais tempo Daquela vez Eu tava corrida Não sei o que Aí beleza Aí quando ela entrou Pra consulta Ela falou assim Você fez Um monte de previsão Que eu duvidei Do que você tava falando Eu achei que era impossível Isso acontecer E ela falou Em questão de De uma semana Em menos de uma semana Três coisas Que você me falou Aconteceram E aí ela falou Agora eu quero Uma consulta Eu quero explorar E ficou a minha cliente A minha cliente Até hoje Então assim Nós não estamos aqui Pra enganar O que vai sair Nas cartas O que tocar Na nossa Na nossa intuição Também O que a gente Sentir ali Daquele campo A gente vai falar A gente vai aconselhar Nós estamos aqui Pro aconselhamento Né? E não Pra enganar Né? Essa é a verdade Né? A gente Infelizmente Tem um monte De oraculista Aí Que faz esse trabalho Bem Bem Bad Né? Mas tem Uma dama Muito maior Muito séria Que leva esse trabalho Pelo menos Eu e os meus Aúnos Eu posso garantir É tal Eliseu aqui também Que é um Terapeuta Assim Espetacular Tá fazendo um trabalho Maravilhoso Em Campinas E também fez Tarô e Baralho Cigano E hoje também Dá aula lá Né? Em Campinas E tal E também faz Um trabalho Espetacular Com 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 os Com os Oráculos Lá em Campinas Ele também Ele é um homem Né? Ele também tem Esse Esse lado Desperto Também, né? Ele tem o lado Dele desperto Feminino curado Tem a acessibilidade A flor da pele E é isso aí 59 Você quer alguma Você quer complementar Com alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de esclarecer Alguma curiosidade? Compartilhe O momento e agora? Vamos compartilhar Quem está na luz Só trabalha com transparência É Perfeito Uma frase maravilhosa De efeito De confirmação Perfeito Olha, se ninguém tiver Nenhuma dúvida A gente pode até antecipar Rê, deixa eu ver Pode sair maravilha Nas cartas A Sheila Mas os consulentes Precisam movimentar A espiritualidade também Certamente Fato Sheila É uma mão de duas vias Não é só a gente Também não é aquela coisa Eu falo assim Que tem algumas pessoas No teleatendimento é mais Não sei se você trabalhou Com teleatendimento Acho que a Sheila Ela já trabalhou também No teleatendimento é mais Eu falo Aquele cliente que pensa Que o oráculo Uma consulta de oráculo Vai resolver a vida dele Né? A consulta de oráculo É ovo frito É só jogar no óleo O quente que está pronto Né? Não é assim, gente Tem a nossa colaboração Que é expor o que está acontecendo Ali no campo dela E ela tem que fazer O movimento dela Né? Como eu fiz o meu movimento Esses clientes Que a gente citou Mesmo essa que duvidou Da minha palavra Ela veio Fez o movimento dela Hoje ela é outra pessoa Completamente Diferente Uma pessoa super feliz Realizada As pessoas também Que a Melissa comentou Porque elas tiveram Ali a coragem De sair Do estado Em que elas estavam E fazer o movimento Fazer a roda girar Né? Sinergia Raporte O Emilton Está falando É, tudo é aí Tudo é aí Então as pessoas Têm que fazer ali A parte dela também Não adianta Só a gente Ali de uma certa forma Fazer as previsões Falar o que ela poderia Né? Ela poderia estar traçando Ali uma estratégia Né? A gente não vai Falar Olha, faça isso Faça aquilo Não É o livre-arbítrio Da pessoa Que tem que decidir Não somos nós Né? Ela que sabe O que é melhor Para ela Até porque Previsões Oi, Rê E não fazer nada Também é uma escolha Mas depois não reclama Que não aconteceu nada Né? E previsões Lembrando São possibilidades Probabilidades Não quer dizer Que aquilo vai acontecer Se você não quiser Ou se você não trabalhar Para que aquilo aconteça No seu processo De cocriação Aquilo não acontece Se você estiver Distraído Dispersa Querendo várias coisas Ao mesmo tempo Pode ser que nenhuma Delas aconteça Porque você não colocou Ali a tua intenção A tua força de vontade Não ancorou A tua energia Para a materialização Por isso que é muito importante Esse trabalho Eu costumo sempre dizer No meu atendimento Que é uma construção conjunta Sempre que eu vou ler Os oráculos Para alguém Eu falo Vamos trabalhar juntos Ou juntas Você vai interagindo Comigo Porque vão vir insights Para você também Seus E a tua espiritualidade Vai te encaminhando também Te abrindo a consciência Para você entender O que está sendo dito ali E ter uma percepção De um raciocínio lógico E coerente Para aquilo que está sendo dito Aquilo vai fazer sentido Para você E aí você reverber E complementa Com o que eu estou vendo ali Você vai conseguir desenvolver também Por isso que eu chamo de terapia A leitura de um oráculo A pessoa ali Enquanto está sendo atendida As energias estão sendo movimentadas Há uma limpeza energética ali Ocorrendo também Tanto é que quando a pessoa Sai do atendimento Se ela reverberar Nesta vibração de energia De mudança De expansão de consciência Ela vai sair diferente Não sai? A pessoa entra Chega de uma forma E sai de outra Mais esperançosa Mais otimista Mais empoderada Porque as mudanças Se movimentam Enquanto você está abrindo ali As cartas E relatando o que você vê E ela vai Quanto mais ela participa Mais ela movimenta A energia Principalmente aquelas Que estão estagnadas Trazendo bloqueio para ela Ela mesma vai Se libertando De alguns processos internos Não é, Ré? É assim que eu sinto E elas me dão esse feedback É bem por aí Imagina o atendimento Da Sheila Que está aqui Da coach cigana Que ela também Ela está ali A cigana espiritual dela Participa ativamente Do atendimento dela Muitas vezes Ela até incorpora Ela paga ali Ela cobra ali Um diferencial Para a pessoa Ter o atendimento Com a cigana E a cigana A Sheila já gosta De fazer essa limpeza espiritual Então ela utiliza Velas Ela utiliza os cristais E a cigana dela também Quando vem Já faz aquela limpeza Na pessoa também Aí você imagina O quanto de energia Não está sendo Movimentado ali Cada um Tem o seu Atendimento Da sua maneira Eu falo que é sempre Particularizado Ah, ele está falando aqui Na mesa Eu já uso Vários recursos Cicologia positiva PNL E tem sido Transformadora Para os meus clientes É verdade Quanto mais Instrumentos A gente utilizar Melhor Melhor A pessoa tem Uma consulta Maravilhosa Eu atribuo Associo A física quântica Psicologia analítica Metafísica Então você vai Adquirindo conhecimentos E os quais vão sendo Somados no seu Atendimento É valor agregado E aí você consegue Ampliar os efeitos Positivos do seu Atendimento Todos somos Beneficiados O consulente E você mesmo Ah, mês que vem Milton Mês que vem Está aí Se Deus quiser Vou começar Já a chamar Agora em abril Já começo A chamar Todos Sim A Sheila Está falando Que a Segunda Transforma Nossa Totalmente Tem um exemplo De uma cliente Da Sheila Que veio A primeira vez Que ela veio E a pessoa A pessoa Estava assim Tadinha Cheia de medo Cheia de coisa Não sei o que Aí a segunda vez Que a pessoa Passou pelo atendimento Era outra pessoa Outra pessoa Eu não reconheci Melissa Moça Eu não reconheci Fiquei falando Com ela lá Um tempinho Esperando A Sheila Arrumar a sala Energizar Não sei o que Ela também Ela E eu conversando Com a moça E aí ela falou Assim Para mim Ah, mas a outra vez Que eu vim aqui Aí eu falei Você já veio aqui? Daquele fora Enorme Ela falou assim Ah, talvez Até a própria cliente Falou assim Talvez você não esteja Me reconhecendo Porque eu estava Muito mal Eu falei assim Ah, desculpa Aí ela falou assim Ah, eu vim aqui Não sei o que Eu falei Nossa, você é aquela moça Como você está linda Ela estava super linda Totalmente diferente Ela estava com medo Até de falar com a gente Eu também Mas ela estava super linda Super bem É incrível, né? A gente fica tão feliz Quando a pessoa sai De um atendimento Assim, né? Fica Quem se abre Como você falou Né, Melissa? Quem se permite A deixar Os oráculos agirem As energias Também que vem Porque a nossa linha Espiritual A gente permite Também está ali A nossa linha Descidão A nossa linha Os oráculos Agindo ali No que a pessoa Precisa Sai do atendimento Outra pessoa Não que Um atendimento Incorporado Mas eu tenho certeza Que eles estão ali Presentes Como você falou Do Chico dando aula E o Manuel falando Dando aula ali Sozinho Mas na verdade Não era sozinho Porque os amigos Espirituais Muito bem acompanhado Bom dia Prima Que bom que você Está pertinho Vamos aproveitar Para a gente Dar um spoiler Já Sobre o nosso lançamento A partir da semana Que vem O que a gente Costurou juntas Ah, do Das três Das novidades As novidades É Que você vai fazer As previsões A Sheila também Vai fazer previsão Menina Eu preciso de combinar Com ela Se vai ser semanal O Colvin O Colvin A igreja Dos terapeutas A Melissa Vai fazer Com a numerologia E complementar Ali com as cartas Também As previsões Mas ela Já trouxe Umas previsõezinhas Para esse mês Que está acabando Só um minutinho Melissa Deixa eu mexer aqui Porque houve uma ligação E o som ficou Meio baixo Deixa só Vai parecer que eu caí Mas eu não caí não Tá Só um minutinho Pronto Voltei E a Melissa Preparou Umas previsõezinhas Para esse mês De março Que está acabando E entrando O mês de abril Só dar um spoiler Ela vai fazer Um trabalho Muito melhor Não que o trabalho Dela seja ruim E eu vou dando Umas pitacadas Também Umas complementadas Você quer começar? Sim São Eu não digo previsão Mas são possíveis Eu gosto de chamar Muito de possibilidades Usar algumas terminologias Da física quântica Porque como eu disse São possibilidades Que podem ou não Acontecer Mas a gente vai abordar Uma perspectiva Mais coletiva Mais planetária Então falar mais Do Brasil Do nosso Do nosso âmbito social Do mercado de trabalho Saúde Então alguns acontecimentos Que podem vir Acontecer Por conta da energia Que estará vibrando Por exemplo Esse mês Mês de março Que anda hoje Dia 31 Este foi um mês Onde se vibrou Muita energia Dos exageros Dos excessos Conflitos E expansão Multiplicação Tanto do que é ruim Quanto do que é bom Tanto do negativo Quanto do positivo Sempre lembramos Que existem Vivemos sempre Dentro desta polaridade Por exemplo Tivemos aí A multiplicação E oscilação Da epidemia viral Então muita gente Se contaminando Muitas mortes acontecendo Tivemos aí Conflitos Amplificados Exacerbados Na política Tivemos muitas Interferências Psíquicas Acentuadas Pessoas mais Distraídas Do que o normal Mais iludidas Muitos processos De suicídio Muita gente Pensando em suicídio Brigas E confusões Familiares E também Sociais Quem vai tomar vacina Quem não vai Então esses conflitos Em âmbito Menor Familiar Em âmbito Maior Sociedade Tivemos mais Calor Mais Fadiga Muita gente Sentindo cansado Sem saber Sem ter uma razão Aparente Desvitalização Energética Muito sono Mesmo você dorme Parece que está sempre Com sono Muita dor de cabeça E por outro lado Também Aumento das ofertas De trabalho Eu vi muita gente Conseguindo trabalho Esse mês Muita gente Lançando projetos Novos Muita gente Se reinventando E conseguindo Prosperar Com novos negócios Ou com parcerias Então este mês Vibrou na energia Do elemento ar Agora A gente vai vibrar A partir do mês Que vem Na energia Do elemento terra Vocês Quem quiser saber Acompanhe as nossas Mídias Porque a semana Que vem A gente vai Contar pra vocês E aí dentro Dessa perspectiva Do elemento ar A gente traz Aqui algumas cartas Então assim A carta das nuvens Dos trevos Da cobra Dos ratos Dos peixes Que são Símbolos Que trazem Esta explicação Desses processos Desses fenômenos Fenômenos climáticos Também Vocês veem Lá fora Muita chuva Muita neve Muito fogo Erupções vulcânicas Tivemos muitas Erupções vulcânicas Aí lá fora As placas Tactônicas Ali Se estremecendo O solo Se estremecendo Então elementos Da terra Também Se modificando Começando A se mostrar Possivelmente No mês que vem Vamos ter mais Esta questão Dos vulcões Em evidência Comenta aí É Eu Eu não tirei Nenhuma carta Ainda Eu falei Vou falar Em cima Das cartas Que ela falou Você falou Das nuvens Eu sempre vejo Muita tristeza Com as nuvens Ou muita preocupação Então ainda É o momento Da gente se preocupar Mas ali também Juntando A gente está saindo Do ano de sol Que começou agora Dia 21 de março O ano de Vênus Então nesses últimos momentos A gente teve Muitas revelações Máscaras caindo Porque nada Fica Encoberto Com o sol E agora É um momento Da gente Se unir Vênus Se sociabilizar E até que isso Tudo se aconteça A todos Esses conflitos Que você viu Aos desgastes Com os ratos Como você Viu aí Também Então vai ter Sempre esse momento De desgaste E essas mudanças Climáticas Também Que as nuvens Podem estar Eu falo que É a Terra Conversando com a gente Enquanto a gente Não tiver Aquele respeito Pelo planeta Terra A gente vai ter Toda essa loucura A gente fica ali Mudando o curso Desmatando E vai mudando mesmo E você vê Os vulcões Aquela coisa Na Islândia O vulcão Que estava parado Ali muitos anos Voltando Na Itália Também E outros países Também Assistam o canal Acompanhem o canal Terra Nova Vocês vão ver Ali a A notícia Porque é uma Mídia Gente Extra Não vou dizer Que é extra oficial Mas são mídias Que não são aquelas Que a gente recorre A todo instante Mídias alternativas Se eu não me engano Acho que é Terra Nova Estou pegando aqui Na internet Lá você acompanha Todo esse relato De mudanças Climáticas E aproveitando Fiquem muito atentos Esse ano A essas energias Dos quatro elementos naturais Que vão estar vibrando De forma individual Ou conjunta Então elemento terra Elemento ar Muito elemento ar Muito elemento água Nesse ano E elemento fogo Não é terra nova Depois quem quiser Eu passo aqui Para vocês É outro canal Não estou lembrando aqui Mas é um canal Que sempre nos traz Informações Sobre catástrofes Climáticas Do mundo todo E esse ano Vamos ter Então o mês que vem A gente vai estar passando Algumas possibilidades Que podem acontecer Também dentro Dessa perspectiva Macroambiental É isso aí Você quer acrescentar Mais alguma coisa Melissa? Pode fechar você Enquanto isso Eu estou vendo Se eu acho Aqui o canal A Sheila está falando aqui A terra está chorando O povo que não despertar Para a realidade Vai ser convidado A vazar Está todo momento Convidando a gente A se A se ligar O Emilton também comentou aqui Sou muito grata ao universo Por ter reencontrado Minha mestra Celta cigana Minha grande sacerdotisa Da sabedoria e do amor Gratidão também Eu sou muito grata Nessa vida Ter vindo como professora Esses reencontros de almas São muito 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 bons para mim Muito bom mesmo Eu agradeço a vocês Toda oportunidade Que vocês me dão Por estar na vida de vocês Gratidão Dilene A gente sempre procura Caprichar para vocês É terra nova Né O canal Isso No youtube Procura sempre Caprichar para vocês Né Menissa Que as pessoas Merecem Conteúdo De Né Conteúdo Bem legal Já que é para falar Vamos falar mesmo Vamos deixar o povo Bem informado E é isso aí Você Quer falar sobre o sorteio Ou você entra em contato Com a pessoa Depois a gente vai divulgar Sobre o sorteio Depois a gente conversa Sobre ele Ah Então tá bom A Sandra também Falou que adorou muito Muito obrigada Nossa É minha prima É minha prima Prima do branco Ah Que legal Gratidão Gostoso Gostoso ter você Por perto também Muito bom Ela que é profissional De constelação Familiar sistêmica Gente Um excelente profissional Hashtag Superindico Tem um canal No instagram Também bem bacana Constelação Sandra Baraba Né Vamos aproveitar E divulgar As colegas As parceiras É bom De ter falado Gratidão Sheila 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 também Vai fazer previsões Depois eu tenho que ver Com ela Se vão ser Semanais Ou se vão ser Mensais Né É isso aí Gente Uma hora e dezoito Né Da nossa live Gratidão Meu lindo Gratidão Dá um beijão Na reta Uma hora e dezoito Uma hora e dezenove De live Vamos Ficando por aqui Já Infelizmente Né Eu e Melissa Vamos ver Para o próximo mês O que a gente Vamos intuir O que a gente Pode fazer O que pode falar Ter uma data Auspiciosa Também Que a gente vê Tudo Dia Lua Numerologia A gente olha Tudo Os astros E tudo mais Vamos dar uma olhada E com certeza Fiquem de olho Nas nossas redes sociais Que a gente vai divulgar A próxima Então gente Gratidão imensa Por vocês estarem Aqui com a gente Fico muito feliz Tanta gente Interessada No nosso trabalho Sintam-se todos Beijados E abraçados Fiquem todos Com a luz É um ótimo dia Para vocês Um ótimo Um ótimo Restante de semana Uma semana santa Que ela seja De Bastante Reflexão E de Ressurreição Que a gente possa Ressurgir Outra pessoa No domingo de Páscoa Lembrando Que essa nossa live Estará No Youtube Então para quem Não assistiu Ou para quem Desejar Compartilhar Com outros A gente vai Lançar depois O link do canal No Youtube No canal da Rei No meu canal Para a gente poder Multiplicar esse conhecimento Compartilhar coisas boas E um ajudando Sempre o outro Gratidão pela presença De vocês Por estarmos Com os campos Entrelaçados Gratidão Pessoal Beijo Beijo Tudo de bom Gratidão Imensamente Minha linda Por toda Por todo esse conhecimento Maravilhoso Que você trouxe Por compartilhar Com a gente Gratidão 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 Mestra Fique com a luz Aí E até mais Até mais Até breve Beijo 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 Beijo